E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Mary Blood Type Lumina terá Okua Ozaki como personagem totalmente gratuita já em janeiro, além também do port de Mahoyo, que foi confirmado para a Switch PS4. Pra quem não tá ligado, é uma visual novel famosa, Type Moon, super bem avaliada, que inclui a própria Ozaki como a sua protagonista, né? Porque o Mary Blood é um jogo de luta baseado na nova Dotsukihime, mais precisamente o remake de 2021, e todas essas obras fazem parte do Nasso Verso, que são várias produções do Kinoku Nasso, que inclusive é o mesmo criador de Fate, tá? Então é por isso que há essas similaridades pra quem costuma perguntar. Dito isso, começando pelo Type Lumina, a Okua Ozaki vai ser jogável no jogo de luta e chega junto à Noelle Dead Apostle no dia 13 de janeiro. A Noelle já tava anunciada antes, mas a gente não tinha data pra ela, e a novidade central aqui é que as duas são gratuitas. E como nada foi informado sobre tempo limitado, tudo leva a crer que elas ficam disponíveis sem custo adicional pra sempre, então não vai ter aquela coisa de você ter que pegar num momento específico, e se não conseguir, não vai conseguir mais, vai ter que pagar pelo aquilo, que é o que algumas empresas japonesas fazem, mas eu creio que se fosse tempo limitado, eles já teriam anunciado no momento atual. E vale lembrar que cada personagem tem um modo história próprio, que é o modo arcade do jogo, então a gente vai ter uma contextualização pra aparição de cada uma, e também foi introduzido um novo cenário. Então são dois cenários no total, incluindo Noelle e Ozaki, e as novas arenas também trazem músicas próprias, que não estavam nas composições do jogo base. É o mesmo compositor, que é até conhecido como Raito lá no Twitter, então eu imagino que ele deve manter uma qualidade similar, como os próprios trailers já dão noção, né, de que vai ter sim trilhas muito bem feitas. Também foi divulgada uma tabela de horário pra disponibilidade das DLCs. No PS4 chega meia-noite no horário local, então acho que é meia-noite do horário de Brasília, deve ser de acordo com a PSN. No Xbox One e PC, às 5 horas da manhã no horário de Brasília, e no Switch também às 5 da manhã, só que ao invés do dia 13 que eu mencionei pra vocês, vai sair no dia 17, então a galera que vai jogar o jogo no ocidente na plataforma vai ter que esperar um pouco mais. O que é estranho, porque no Japão e algumas regiões asiáticas, você vai ter o conteúdo saindo pra Switch no dia exato, né, e levando em conta que o One, PC e PS4 tem a tradução em inglês, que vai estar também no mesmo dia, não faz muito sentido demorar mais pra localizar no ocidente pro Switch. E até se fosse pelo argumento da otimização, de ah, precisar fazer uma coisa mais dedicada, também não bate, porque senão a versão de Switch do Japão também não estaria recebendo nesse dia. Então eu não faço a mínima ideia do porquê que isso aconteceu, e a empresa não deu uma transparência maior quanto a isso, né, embora eu ache legal que eles tragam essas tabelas de horário, que é sempre uma coisa que a galera fica muito perdida, né, quando tal DLC vai sair, quando tal update vai ser disponibilizado, então houve pelo menos esse acerto, né, em deixar mais claro pra galera. Dito isso, o perfil oficial do jogo no Twitter também confirmou um torneio oficial pro Type Lumina, mas a gente não tem qualquer informação além da existência dele. Provavelmente é algum circuito competitivo de 2022, tá? Então eu acredito que eles devem estar divulgando nos próximos meses, talvez em janeiro, quando as DLC saírem, mas isso é importante porque você precisa manter um pilar de jogo de luta hoje, que é dar suporte pro jogador casual, né, nesse ponto o Mary Blood é um jogo bem acessível, mas também ter um circuito pra galera competir, até pra manter ele relevante na cena, né. Então, se você cadencia ambos os públicos, é provável que o sucesso seja bem maior. Vídeo caso do Dragon Ball FighterZ da Bandai, por exemplo, que é uma empresa que acabou trabalhando muito bem com essa lógica. Dito isso, agora falando da Ozaki, a The Lightworks, que é publicadora do jogo, deu um pouco do contexto de lore dela, pra quem não jogou o Tsukihime, dizendo que ela é uma das únicas 5 magas que existem no mundo, então, esse universo não tem tantos magos assim, e é a sucessora do 5º mago, então ela continua a linhagem da família Ozaki, já que é essa cultura de passar o manto pra uma nova personagem. Ela não é considerada talentosa no ramo, apesar disso, de ter essa grande responsabilidade, mas possui um alto poder destrutivo como talento. Então ela recebeu um apelido de atiradora mágica, já que as técnicas que ela utiliza parecem grandes geysers quentes com projetos, assimilando a uma bala em si, então é um estilo bem diferente da magia tradicional daquele universo. E apesar deles não saberem com quem ela aprendeu a lutar, a personagem tem uma boa familiaridade com artes marciais, e o estilo de batalha é um híbrido entre luta corporal e magia, que é bem próxima como ela era no Mary Blood original, que por sua vez era baseado na primeira nova do Tsukihime, mas dá pra ver que não vieram todos os ataques dela, pelo menos julgando por esse primeiro trailer apresentado, mas vocês vão ver aquela coisa de ataque físico com chute, ela praticamente só ataca chutando, e ela usa as mãos pra agarrar o oponente, ou soltar esses projetos com magia, né? Então ela mistura curta e média distância, quando ela ataca o ataque físico, e longa com as magias em si, tornando ela uma personagem bem versátil pro type Lumina. E uma outra explicação de lore que eles dão, né? Até porque ela tá lutando com o chiquinho nesse gameplay, é que esse protagonista da novel vê ela como uma professora, ele cria uma grande admiração, já que ela ensina pra ele o valor das coisas vivas. Inclusive, ela dá um óculos pra que ele possa suprimir o poder dos olhos místicos, que é uma habilidade que ele tem, onde ele vê as linhas da morte, e quando essas linhas se quebram, alguém vai morrer, então eu imagino que seja algo traumático, e por isso ele precisa de um limitador pra não ver isso toda hora. Inclusive, apesar da personagem ter uma afinidade com ele, ela não é tão fácil de ler, então ela acredita em justiça, mas não é exatamente alguém confiável, segundo o que a The Lightworks acaba comentando, é claro. Mas de qualquer forma, um dos diferenciais do moveset dela, é que é possível usar algumas esferas de magia pra surpreender o oponente, então elas ficam no cenário, e caso ele chegue perto, é possível explodir. Só que não vai ser uma coisa tão apelativa que tudo indica, já que o próprio Shiki consegue anular ela usando alguns ataques, então dependendo de algumas circunstâncias que o jogo vai oferecer, você vai conseguir anular a técnica. Só não tá muito claro pra mim se vai ser explosão por proximidade, então é independente do que você faça, desde que ela esteja no cenário, ou então haverá um segundo comando pra você pressionar e explodir de uma forma manual, né, dependendo da vontade do jogador. Então assim, independente de como for, eu gosto do conceito, e eu acho que o jogo precisava, né, ter um personagem com essa pegada. Também me chamou a atenção que ela pode soltar um feixe de luz, que tem até uma certa independência, né, dos ataques padrão dela, porque ele fica ali no ar e dá um hitbox diferente da posição que ela tá. Isso é feito na gameplay pra que ela estenda um combo do ar pro chão, né, pra ela continuar atacando. Mas é interessante como ele funciona, embora, imagino que você não vai ter o mesmo controle disso do que essas esferas, que já vão ficar no cenário por um tempo maior, né, o feixe parece ser uma animação automática, né, sem qualquer tipo de comando. Eles também mostraram os especiais dela, né, com várias opções de projétil, assim como já era esperado, mas eu acho que o que acabou se destacando aqui é um que ela usa o chute, né, que apesar de ser um ataque que normalmente seria físico, pelo fato de ela misturar com magia, ele ganha um alcance muito longo, né, então ele vai dispersando no oponente, e é bem provável que caso ele esteja naquela direção que ela tá dando o ataque, a principal opção deve ser a defesa mesmo, que deixa seu oponente vulnerável por um tempo ali, talvez, pra você fazer mais alguns combos caso ele defenda, o que é diferente de quando é um ataque que não tem tanto alcance, que ele consegue ou pular ou até ficar um tempinho ali se desviando dele, né, às vezes é possível, que é até uma coisa que o pessoal faz pra ganhar vantagem. Então, acho que é uma opção bem interessante pra ela, e no caso do Arc Drive, que é o primeiro dos especiais supremos, eles mostraram também uma sequência de magias, que dá uma ideia de massividade muito boa, eu acho que a animação é fluida e também a composição do que ela faz é bem da hora, e ao meu ver, esse Arc Drive tá mais interessante do que da Noel Dead Apostle. Eu achei o dela bem simples, apesar do conceito ser bem interessante, mas é aquilo, eles não mostraram o Last Arc pra nenhuma delas, né, que seria realmente o especial definitivo do jogo, digamos assim, que você usa quatro circuitos mágicos, né, que é a barra de MP ou SP do game, pra dar um ataque poderoso, e normalmente eles guardam isso pra versão final, até porque o mesmo foi feito antes do jogo sair, então veremos como vai ser, mas eu confio na qualidade da French Bread, que é produtora do jogo, ainda mais por ela ser junto ao Arc System Works, uma das principais produtores de jogos de sprite, então, alguns dos melhores games nessa pegada são feitos por elas, né, e até hoje é uma certa tradicionalidade nesses lançamentos, inclusive o próprio Type Lumina é um milagre de jogo nessa pegada pra 2021, porque é bem complicado de fazer sprites com tamanha complexidade na fluidez de movimentação. Mas continuando, também foi confirmado na live que a visual novel Witch of the Holy Knight será portada pro APS 4 Switch em 2022 no Japão. Ela também é conhecida como Mahotsukai no Yoro, que é o nome japonês, ou para os íntimos apenas Mahoyo, que é uma abreviação que eles deram. Inclusive eu vejo que é bem comum em VN eles pegarem esses nomes extensos e fazer um nome menor pra galera identificar mais facilmente. O mesmo também rola com Yuen Man Hur, né, que é uma novel que eu li e até recomendo pra vocês, que é chamada de Totono, né, baseado no nome japonês. Mas de qualquer forma, essa versão do Mahoyo vai ser em HD, então eles remasterizaram o conteúdo original, porque a primeira versão é de PC e lançada lá em 2012. E dá pra ver que não tem aquelas marcas da idade, né, principalmente quando você coloca algumas imagens estáticas que acabam sendo o elemento principal pra ilustrar uma visão nova. Então pegar algumas hoje, né, que não tem um tratamento melhor de qualidade, vão te trazer um jogo datado. Óbvio que, dependendo de qual vale ler, mas é muito mais interessante ter uma versão atualizada que mantém o mesmo conteúdo. E um outro destaque bem legal pra ela é que os diálogos serão totalmente dublados. Então imagino que a dub japonesa deve proporcionar uma imersão maior, até porque por questões de orçamento, algumas novels não tem dublagem alguma, ou são algumas cenas específicas pra tentar cadenciar melhor os esforços, né, dos dubladores. Mas nesse caso é total mesmo, então não vai ter nada que não terá dublagem. Dito isso, pra quem não conhece a história, ela é protagonizada pela Oko Aozaki, que é a mesma que tá entrando no Type Lumina, e se passa nos anos 80, onde há uma mansão antiga que possui vários rumores de ser a casa de uma bruxa. Então tem toda uma ambientação rural ao redor, e o avô da Oko decide que ela vai ser a sucessora da família de magos Aozaki, que é até o que eu contextualizei falando do próprio Type Lumina. Então ela viaja pra essa mansão, que é do Kwonji, e como vocês puderem imaginar, os rumores são reais, né, porque ela vai pra lá pra aprender magia com a Alice Kwonji. Então ela é a dona dessa casa, e de fato a galera tá praticando magia ali. A narrativa também tem um segundo protagonista, que é o Shizuki, é um jovem homem que é obrigado a viver com essas duas personagens porque ele presencia magia, e não era permitido que ele entrasse em contato com isso. E toda descrição que eles deram aponta pra criar um contraste entre o Shizuki e a Oko. Então, você tem estilos de vida bem diferentes, enquanto o homem busca uma vida ordinária, a mulher quer algo que dê dignidade e orgulho pra ela, né. Parece ser coisas até antagônicas, e esse Shizuki vê o bobagem da sua vida no campo, então ele tá ligado a uma cultura mais pacata, digamos assim, e não tá disposto necessariamente a grandes aventuras. Então, parece ser bem legal, né, essa dinâmica entre os três personagens, eu tô curioso pra ver, espero que eles localizem pro Ocidente, mas é aquela coisa, né, o Shizuki Himi Remake veio pra cá, apesar do que no Okunasso demonstrar interesse de, ah, eu quero trazer pro Ocidente, quero fazer uma localização pro PC também, colocar em inglês, mas nunca rola, né, então fica meio a desdarar o que eles vão fazer, e até meio triste, porque várias empresas conseguem trazer novels menores pra cá e até localizar com uma proximidade razoável do Japão, e uma empresa grande como a Type Moon não consegue fazer isso, né, mesmo tendo como criar parcerias com outras publicadoras pra trazer os seus jogos pra cá. Então, no mais, pessoal, basicamente é isso, muito obrigado por ver, e se você não tá inscrito na Shag, se inscreve pra não perder as futuras informações de jogos orientais e títulos de Aime em geral. Grande abraço, até mais, pessoal, falou!